Olha só gente, boa tarde. Fazendo uma polentinha pro café da tarde, gente. Polenta com leite, cafezinho com leite, gente. Tudo de bola. Silvana, o que você usou pra fazer essa polenta? Eu usei duas xícaras de leite, duas xícaras de água, uma xícara de fubá, seis colheres de açúcar, uma pitadinha de sal, gente. Meia colherzinha de margarina e vai tá saindo essa polentinha aqui pro café, pessoal. Marido disse que ia fazer polentinha pro nosso café da tarde. Marido disse que pode fazer. Estou aqui na nossa xícara, gente. Olha só que legal. Daqui a pouco eu já tenho que abaixar o fogo aqui, porque senão eu não dou conta, respinga tudo, gente. Mas ela já engrossou legal, ó. Tava líquido puro e já tá bem grossinho. Ó, como é que tá ficando. Ó, legal. Já tá borbulhando, ó. Fubá médio, tá, gente? Tô usando aqui. Eu não quero ela muito dura, eu quero ela mais mole. Vou abaixar aqui o fogo, calma aí. Respingou no meu dedo, gente, da minha alma. Fui no céu e voltei. Bem quente. Ó, ela levanta bastante fervura, tá? É assim mesmo. Pra cozinhar o fubá, né? Ó, gente. Essa é a polentinha, então, que eu faço. Já tava quentinha quando eu liguei aqui o vídeo, tá? Não é assim tão rapidinho, não, porque é do zero, né? Leite gelado, tudo. Mas, ó, ferveu. A gente deixa ela cozinhar. Botei no fogo baixo. Fogãozinho aqui elétrico, gente. De uma boca. Perfeito. Então, tô aqui na chácara fazendo essa polentinha pro café da tarde. Daqui a pouco ela para de borbulhar. E essa é a polenta que eu faço pra tomar café da tarde, gente, ó. Perfeito. É um cafezinho com leite. Marido trabalhando. E eu aqui fazendo a polentinha pra nós. Marido e filho trabalhando. O filho tava passando aspirador lá, que eles querem pintar o chão da serralheria. E o marido montando uma máquina. E eu preparando aqui, né, essa polentinha pro café. Gente, eu posso falar a verdade pra vocês? Primeira vez que eu faço polenta na vida. Eu fui lá, pedi pro marido a receita. Botei tudo aqui na panela e aqui estou eu fazendo. Ó, gente, ó. É claro que só com uma mão é difícil, né? Porque fica rodando aqui. Mas essa... Estou deixando cozinhar bem, ó. Ela ficou mais molinha como eu queria. Deixar o fubá cozinhar porque senão não fica gostoso, né, gente? O fubá tem que ser cozidinho. E aí meu marido e meu pequeno, gente, nós amamos polenta. O meu filho mais velho não gosta. Mas nós gostamos. O filho pequeno gosta do fubá fino. E eu e meu marido gostamos do médio. E pra fazer salgada, pra comer com galinha, essas coisas, né? Galinha velha. Daí ele gosta do fubá grosso. Mas é isso aí, pessoal, ó. Polentinha pro café da tarde, hoje. Quarta-feira, dia 14 de julho. Tudo de bom, gente. Dividindo aí a receita com vocês, então. Da polenta. Minha primeira vez que eu faço polenta, tá, gente? Eu nunca tinha feito polenta. Sempre é o maridão que faz. É o filho menor de 13 anos que faz. Nunca é eu, gente. Mas hoje, como eles estão trabalhando, eu tô inventando um cafezinho gostoso aqui, tá, gente? Tá bom? Espero que vocês gostaram. Se gostaram, deixa o seu like. É muito importante deixar o like. Deixa um comentário aí se vocês gostam de polenta ou não. Beijos, pessoal. E tchau, tchau.